E aí rapaziada, chique bacana, tudo certo hein? É rapaziada, chegava em casa ontem, deu boa, e eu vou deixar claro um negócio para vocês aqui rapaziada, vou explicar, eu vim para casa para vender o VM, meu querido, ah mas por que você falou tão bem do caminhão e não sei o que, o caminhão é top, eu adorei, adoro o caminhão, nossa top, lindo, lindo caminhão, mas esses últimos meses rapaziada, esses últimos dois meses, ele vem me dando um trabalho com um motor que vocês não tem base, não é só o que está nos vídeos, muita coisa eu não gravei, aliás, muita coisa eu não tinha o canal ainda, eu criei o canal agora, faz um mês nem isso, entendeu? Entendeu? Então antes do canal, já estava vindo me dando uma dor de cabeça, eu levando, levando, eu arrumo, quebra outra coisa, arrumo, veio num, chegou um ponto grisado, ainda mais nas cargas de horário que eu puxo, que vocês sabem, chegou num ponto que não deu mais, entendeu rapaziada? Eu gastei muito dinheiro nele, agora eu estou indo na oficina, que eu resolvi aquele, o que aconteceu lá na Bahia, continua baixando água, está vazando água, eu vou lá para arrumar de novo, entendeu rapaziada? O caminhão vem me dando muito trabalho, o MWM é bom, que nem muita gente falou, para uns é bom, para uns é ruim, enfim, eu cortei, aí que eu afoguei, enfim, rapaziada, o MWM é bom, beleza, mas para mim não está servindo mais, grisado, Infelizmente para mim não está me servindo, e deixa outro dono contente, e vamos vender certo, não tem por que ficar triste rapaziada, a gente tem que evoluir, na verdade, a gente tem que evoluir, assim vai, é a cadeia alimentar, beleza? Eu não vou parar de viajar, vou continuar viajando, fazendo as cargas horárias aí que vocês gostam, é só esta semana, no máximo a outra que eu vou ficar em casa para resolver tudo, eu tirei tudo, ó, a porta está sem adesivo, ó o banco alto, o volantão original, rapaziada, olha a cama, está outro volante ali, eu tirei tudo, aí só falta tirar a minha soda de alumínio, Aí essa semana vai ter muito conteúdo para vocês, grisado, vai ter muito, apesar de eu não estar viajando, mas não fiquem por fora, que eu vou estar indo olhar caminhão novo, né, eu vou ver, vou gostar, vou pegar outro caminhão, um truque ou um bitruque, vou pegar outro caminhão, aí nós vamos ajeitar outro caminhão, não vai dar para deixar 100% do nosso gosto de cara, porque tem que trabalhar para ir fazendo aos poucos, né, senão o dinheiro não dá, Mas as coisas que estavam aqui eu já vou pôr nele, né, não sei que caminhão ainda, vamos olhar, vou ajeitar, vou botar todas as coisas nele e bora carregar, aí nós vai carregar, faz uma viajinha outra, vai mexendo com a coisinha, entendeu, rapaziada, então vai ser top, o canal promete, vai ter muita novidade esta semana, muita novidade, beleza? Então fiquem por dentro, não me xinguem nos comentários, não faz nada, aí por causa de eu estar vendendo o BMW, rapaziada, é, assim, acontece, gente, sabe, não é que acontece, como é que eu vou explicar? Não estou vendendo por mal, ah, eu odeio esse caminhão, vou vender, não, eu gosto do caminhão, rapaziada, eu vou vender porque não está me servindo mais, que nem eu falei no outro vídeo aí, não está me servindo mais, entendeu? Um cara que não puxa em uma carga horária, ande mais na maciota com o caminhão, para ele vai ser 100%, entendeu? E eu estou explicando para ele o que o caminhão tem, entendeu? O cara quer assim mesmo, ou seja, eu não estou fazendo um trampique, passando um caminhão para o cara quebrado, não, até estou indo arrumar agora, entendeu, gurizada? Então, tudo certo, beleza? É o certo pelo certo, eu sempre falo, tá beleza? Então fiquem por dentro aí, eu vou mostrar o caminhão para vocês lá, e fiquem por dentro que essa semana promete. Outra coisa, gurizada, eu esqueci de falar, eu criei o canal, eu criei o canal, não sabia que nome por eu coloquei, Biel do VM, Biel está com o VM, porque a gente vai ter que mudar o nome, porque eu não vou estar mais com o VM agora, então eu não sabia que nome ia dar, não imaginava que ia dar tão certo assim o canal, que todo mundo está gostando, não imaginava que ia dar tão certo, eu só botei para colocar, também não imaginava que ia vender o VM, achei que ia ficar, então as coisas da vida da gente, da cada rio e da volta, então tem que mudar aí, rapaziada, mudar, botar um nominho da hora, que fique aí, ou é as da vida, então dê opiniões aí para mim, gurizada, Biel, sei lá, eu tinha pensado em botar Biel GRL, mas, é, e se daqui 2, 3 anos a gente sai do grupo também, complicado, mas, ajuda aí rapaziada, comenta aí o que vocês acham, ou se larga Biel do VM, mesmo que já pegou, e Biel do VM andando com outro caminhão, danado, beleza, gurizada, então, dá aquela força aí, beleza, é nóis, outra coisa rapaziada, eu estou tentando, não sei se vocês perceberam, de todo dia, meio dia, postar um vídeo no canal, no caso, eu postei, vamos supor, o do, o do Seasa, ontem foi segunda, eu postei ontem, é segunda, a partir do momento que eu postei o vídeo do Seasa, eu já começo a gravar o outro, ontem eu não gravei nada, eu estava em casa, só tirando as coisas do caminhão, aí, aí, comecei hoje cedo, gravar, então, eu tento acabar o vídeo, até meio dia, e pra postar pra vocês, meio dia, então, sempre o vídeo que sai meio dia, é, no mesmo dia que eu estou gravando, eu já posto, entendeu? Hoje, hoje, eu não sei se eu vou conseguir postar, meio dia, capaz que só saia de noite, por causa que o cara vai lá ver o caminhão, então, eu tenho que, né, ficar naquela correria, não sei se vai dar, das vezes, vai ficar coisa pra gravar de tarde, beleza, gurizada? Aí, vamos ver se vai dar certo, aí, mas fazer um vídeo por dia, aí, meio dia, vamos estipular um horário, sempre meio dia, ter vídeo no canal, beleza? E esse canal aqui, rapaziada, é a vida de um jovem caminhoneiro de 20 anos, então, não é só porque eu não estou carregando e descarregando o caminhão que não vai ter vídeo, então, vai ter um vídeo de toda, toda a compra e venda do meu caminhão, a compra de um caminhão novo, entendeu, rapaziada? Esse aí é o meu, é o dia-a-dia, é a realidade, eu mostro aqui a realidade, beleza? Não é fácil vender esse caminhão aqui e comprar outro, porque se esse caminhão aqui, esse caminhão aqui, vamos pôr, eu pego 130 mil nesse caminhão, o outro custa 180, então, onde eu vou tirar o resto do dinheiro? Tem que ver se aprova financiamento, rapaziada, vai financiado, aí, beleza. No caso, o dinheiro desse caminhão vai ser só de entrada, aí, beleza, aí vai começar a pagar as parcelinhas, aí tem que trabalhar, vai pagar a parcelinha, então, essa aqui é a vida, rapaziada, é a vida de um caminhoneiro de 20 anos, beleza? Então, eu vou mostrando dia-a-dia pra vocês aí, mesmo que eu não tô carregando, não tô viajando, mas vou mostrando dia-a-dia aqui o que que eu tô fazendo pra agilizar esse lado aí do caminhão, beleza? Que dali! Aqui, rapaziada, mostrar o caminhão pra vocês, arranque adesivo, tudo aí, load, RL, do vidro, O caminhão tá temperado, sujo, não deu tempo de lavar, olha a porta sem adesivo, o volantão, olha, você tá doido, minhas rodas de ferro, vou trocar, vou trocar o pimentão original, tirei o direitão de ação, vou trocar minha só de alumínio, olá, 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 o caminhão, como é que tá? Você tá doido? Valeu, pai, isso aqui eu vou botar no outro, rapaziada, isso aqui eu vou botar no outro caminhão, porque eu sou muito grato ao velho, o direitão já, não tem mais, então rapaziada, eu vou botar esse valeu pai no outro, porque se não fosse meu pai, eu não tinha conseguido nem esse caminhão aqui, positivo? E o melhor amigo da gente é pai e mãe, rapaziada, é os únicos que nunca vai desejar mal pra vocês, então valorizem, então eu vou botar lá, de novo no outro caminhão, beleza grisana? Olha aqui ó, já não tem mais o direitão, tá sujo, não deu tempo de lavar, esperando a carreirinha chegar aqui na océria, poxa! Então é isso aí rapaziada, já é outro dia, eu deixei o caminhão lá, e tá, vai fazer o cabeçote completo agora do caminhão, tava vazando e, enfim, aí deixei o caminhão lá, eu vou buscar amanhã cedo, isso é o vídeo, aí eu gravei ontem, hoje eu fui lá de novo, vou buscar amanhã cedo só, na quinta-feira eu vou buscar, por isso que não vem tendo vídeo no canal rapaziada, ontem não teve, hoje ainda não teve também, mas vou postar esse hoje, por causa disso, curiosidade, vocês me perdoam, mas tenho que resolver todas essas coisas aí, não teve muito tempo para gravar, e deixar claro para vocês, o caminhão ainda não tem comprador, entendeu? Tem uns 3, 4 aqui, vai vir ver e tal, então eu vim para vender ele rapaziada, como eu deixei claro aí, eu devo uma explicação, eu não queria falar antes de vender, porque, aí depois não dá certo, eu vou sair como mentiroso, mas se Deus quiser vai dar certo, se não der, a gente faz uma viajinha aqui na região só, e já volta, e tentar vender esse caminhão aí rapaziada, não é que é problemático, não é que é problemático o caminhão rapaziada, é que, sabe, quando a gente se enche o saco, e para mim não está indo mais, então a gente vai ver outro, um costeleixo, um ateu, o que tiver, um bitruque, quem sabe, beleza? Então vai sair vídeo aí, de eu ir no Vê outros caminhões, né, e a gente, eu não sei se eu já falei para vocês, mas, vai sair um vídeo contando a história do meu avô aí, ele comprou um jacaré para passeio, e ele já faleceu infelizmente, e o jacaré ficou para nós, eu vou mostrar o jacarezão, que está lá na garagem, lá embaixo, amanhã eu vou lá mostrar, eu vou postar para vocês, vai ser legal esse vídeo, eu contando a história do meu avô, e do jacaré dele, vai ser legal, vou mostrar, vou andar com o jacaré, vocês vão gostar, e está aqui, não deu tempo de lavar ainda, minha só de alumínio, já tirei o escapamento, meu lameirão está lá, tirei tudo do caminhão, e, só estou postando para vocês, rapaziada, que eu devo explicações, filmi na sombra, eu devo explicações para vocês, beleza? que vocês estão comigo dia a dia, me ajudam, e me motivam, eu agradeço demais a vocês, então, como eu devo explicações, está aí, e que nem eu falei, é, de mudar o nome do canal, que eu não vou ter mais OVM, eu criei esse nome, que eu não sabia que ia criar, não sabia que ia dar tão certo, se vocês quiserem que mude, se vocês falem, se não quiser, deixa esse, para a gente ver o que a gente faz, beleza? hoje eu vou postar o vídeo para vocês, só para explicar, e esse canal é de um jovem caminhoneiro, de 20 anos, que está lutando aí, estamos lutando aí, o meu primeiro caminhão, vamos pegar o segundo caminhão, se Deus quiser, e vamos lutando, para conquistar tudo, que a gente sempre quis, não é verdade? essa semana, eu vou ficar em casa aqui, a outra, e se Deus quiser, vai dar um negócio bom, e ainda vai acelerar, beleza rapaziada? amanhã, não se esqueçam, amanhã, eu vou lá pegar o jacaré, e fazer um vídeo, que vai ser legal o vídeo, vou postar um vídeo aí, do jacaré, contando a história, que eu não vou ter ido, buscar meu caminhão ainda, então para vocês conhecerem, valeu rapaziada, meu caminhão amanhã, eu busco, eu mostro para vocês, e quando vender, que o cara vai levar, eu me despeço dele, mostro para vocês, e todos os caminhões, que a gente for olhar, eu vou filmando, beleza? o pai está no Mato Grosso, ele vai descer também, para me ajudar, olhar o caminhão, está descendo, e vamos que vamos, beleza rapaziada? um abraço aí, postando o vídeo aí, só para esclarecer as coisas, para vocês, abração, fica com Deus!